DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência Minha amiga Lilian Oliver Do Esquema 10 de Caxias Receba! Valeu meu amigo Bando Oliver Tamo junto, hein! Você me fez compreender Que você é meu viver Meu verdadeiro amor Dessa vez Eu vou te dar o meu coração Um desplante de amor Então eu sei que vai me amar Vai me amar Com todo o seu amor Garente eu estou pedindo amor O seu carinho Te dou meu coração Me dê a sua mão Me abraça, amor Vem me amar Com todo o seu amor Garente eu estou pedindo amor O seu carinho Te dou meu coração Me dê a sua mão Me abraça, amor Minha irmã Isso é Bando Oliver Barra do Pizê É show, papai! Você me fez compreender Que você é meu viver Que você é meu viver Meu verdadeiro amor Dessa vez Dessa vez Eu vou te dar o meu coração Um desplante de amor Então eu sei que vai me amar Vai me amar Vai me amar Com todo o seu amor Garente eu estou pedindo amor O seu carinho Te dou meu coração Me dê a sua mão Me abraça, amor Vem me amar Com todo o seu amor Garente eu estou pedindo amor O seu carinho Te dou meu coração Me dê a sua mão Me abraça, amor Vem me amar Isso é Bando Oliver Barra do Pizê É show, papai! Essa é mais uma Pra relembrar Isso é Bando Oliver Barra do Pizê É show, papai! Sofreu meu coração Por causa de você Hoje estou Nessa solidão Não demorou Você aqui está me olhando Olhando eu também estou Louco pra te amar Eu quero beijar Um demorou Eu quero te abraçar Sentir essa emoção Vem com você Agora eu vou dizer Que eu quero você Meu coração agora Só pensa em você Não quero nem saber Eu quero é você Mas o meu coração Ainda só quer você Não quero nem saber Eu quero é você Mas o meu coração Ainda só quer você Obrigado Obrigadão minha amiga Lília Oliver Because you're right Obrigadão meu amigo Vando Oliver Essa é sucesso, hein? Sofreu meu coração Por causa de você Hoje estou nessa solidão Um demorou Você aqui está me olhando Olhando eu também estou Louco pra te amar Eu quero beijar Um demorou Eu quero te abraçar Sentir esse emoção vem com você Agora eu vou dizer que eu quero você Meu coração agora só vem sem você Eu quero nem saber Eu quero é você Mas o meu coração Ainda só quer você Não quero nem saber Eu quero é você Mas o meu coração Ainda só quer você Sofreu meu coração Por causa de você Hoje estou nessa solidão Um demorou Você aqui está me olhando Olhando eu também estou Louco pra te amar Eu quero beijar Um demorou Eu quero te abraçar Sentir esse emoção vem com você Agora eu vou dizer que eu quero você Meu coração agora só vem sem você Não quero nem saber Eu quero é você Eu quero é você Mas o meu coração Ainda só quer você Em nome de Estúdio V7 Meu parceiro Milson Vamos juntos Um dos Um dos Que você Hoje wise sixty E Dê Dê Amor Dê Amor внут Ai